Hã, 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 vai Hã, 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 vai Hã, 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 vai Hã, 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 vai Ela é santinha da pista, mas é puta de fazer Ela, ela é santinha da pista, mas é puta de fazer Quer se envolver com os envolvidos, só pra dar poder pra ela Quer se envolver com os envolvidos, só pra dar poder pra ela E o bom de todo vai, tacá-lhe o piro nela O bom de tudo vai, tacar o piro nela É santinha na pista, mas é puta de favela É santinha na pista, mas é puta de favela Quer se envolver com o desenvolvido só pra dar botão pra ela O bom de tudo vai, sarrando, passando nela O bom de tudo vai, sarrando, passando nela Eu já sei seu comentário, sei como tu é na pista Pagar de boa moça, tem uma cara bonita Mas o quinto não é santa, mas é puta de favela Se quer saber de tudo, tu dá cachaça pra ela E ela fica soltinha, ó o que o bom de faz O bom de tudo vai, passando, sarrando nela O bom de tudo vai, passando, sarrando nela Depois que tiver chapada, é que a piranha se revela O bom de tudo vai, tacar o pau nessas cadelas Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ela é santinha da pista, mas é puta de favela Ela é santinha da pista, mas é puta de favela Quer se envolver com os envolvidos só pra dar poder pra ela O bom de tudo vai, tacar o piro nela O bom de tudo vai, tacar o piro nela Ela é santinha na pista, mas é puta de favela É santinha na pista, mas é puta de favela Quer se envolver com os envolvidos só pra dar poder pra ela O bom de tudo vai, sarrando, passando nela O bom de tudo vai, sarrando, passando nela Eu já sei seu comentário, sei como tu é na pista Pagar de boa moça, tem uma cara bonita Mas o quinto não é santa, mas é puta de favela Se quer saber de tudo, tu dá caixa de favela E ela fica so... E você é o mais pica danado